Hello, ladies and gentlemen, aqui Guilherme Max e bem-vindos a Zueirama Esse jogo é um jogo brasileiro, pessoal E eu vou deixar o link aqui na descrição do Catarse deles Se você quiser ajudar o pessoal a chegar na meta deles ali É um jogo bem bacana É um jogo que mexe com diversas coisas da cultura brasileira Cultura de internet brasileira E nós vamos jogar aqui o demo e ver se é bacana ou não é, beleza? Vambora, vem comigo Vamos lá, começar aqui a tirar o mouse da frente Porque o mouse fica aparecendo ali Nós estamos na pizzaria do Romário O Romário da seleção Tá jogando ali os melhores momentos do Romário ali Na verdade é com o Romário não Mas parece o... Que isso, seu vagabundo Não te pago pra ficar aí vendo TV Vai entregar essas pizzas agora É o Mário Na verdade é o Mário, não o Romário Olha que Mário Vamos lá, continua Relaxa, chefinho Só vou terminar meu suco de maracujá Ué, 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 BR Vambora, toma aí o suco de maracujá Eita, tem coxinhas e hambúrgueres É a revolta das coxinhas e hambúrgueres O que que tá acontecendo? Eita O que que é isso? Cagou no chão Eita, maluco Você tá tirando, derrubou meu suco Quem vocês pensam que são? Somos os rabugentos e vamos acabar com essa zoeira no mundo Começaremos confiscando a sua moto Chega de barulho e zoeiras por aí Ruá, ruá, ruá Não, não é ruá, ruá, ruá É rá, rá, rá Porque eles não são zoeiros, né? Eles não fazem o ruê, ruê, BR Bora lá, vamos continuar aqui Não, minha moto Preciso recuperar minha chavosa Nossa, que gíria é essa, mano? Opa! Os direcionais para se mexer Anda logo, sou preguiçoso Beleza, vamos pegar as moedinhas Dá pra eu voltar e pegar alguma coisa Geralmente esses jogos, quando começam Eu sempre gosto de vir e olhar pra trás aqui Mas basicamente a ideia desse jogo parece muito Mario Porque você tem que vir e pisar na cabeça das coisas E você ganhar moedas por causa disso E isso lembra muito o Mario Vamos atender o orelhão aqui Olha, o orelhão, velho Quando tem isso? Ganhamos o primeiro card aqui Um cartão de telefone, talvez? Olha o ponto de ônibus Vamos matar esse aqui O que é isso aqui? Olha que legal Você pode correr Ah, ok, ok Posso correr e pular Aê, boa, boa, boa Eu não sou burro Vamos lá, vamos pegar esse aqui Olha o Café Jô Soares Ah, é o Café Pelé, mano Que da hora Com o senhor Edson Arantes Nascimento O Pelé Ai, mano Vocês já viram o filme do Pelé Que ele faz uma pornochanchada? Use a sarrada É como dar um dash Só que mais BR Que da hora Uma sarrada no ar Como é que eu faço pra dar duplo pulo aqui? Posso dar sarrada pra cima? Não, não posso Já viram? Então eu tava falando Vocês viram o filme do Pelé? Que ele faz uma... Como é que é o nome daquilo? Eu não consigo pegar ali Qual o problema? Ah, eu tenho que usar sarrada Faz assim, ó E sarrada no ar Vamos pegar todas as moedas ali Vambora Faz aqui Sarrada Oh, meu Deus É difícil, hein Vamos lá, vamos lá Sarrada no ar Não consigo pegar aquela última, velho Será que eu tenho que vir pra cá, ó? Aê, boa Vamos fazer o checkpoint ali Vamos vir pra cá Boa, consegui Então eu tava falando Caraca, terceira vez que eu vou começar esse assunto Eu tava falando do filme do Pelé Onde ele faz uma pornochanchada Pra quem não sabe pornochanchada É uma coisa da cultura brasileira, cara Vamos falar a real pra você Eram os filmes da década de 80 Onde era tipo porno, mas não era Não podia mostrar nada Mas não... Era bem assim Era o que a gente tinha, velho Hoje em dia vocês estão... Vocês têm a vida fácil Vocês não têm ideia É... E era isso Era pornochanchada E tinha o Pelé, velho O Pelé participou de uma E aí vinha uma mulher e falava assim Nossa, você é o Pelé? Ele virava e falava Não, sou o Jô Soares, sua puta Desculpa o palavrão Mas foi exatamente isso que ele falava Vamos lá Segue pra cá Segue pra lá Vamos matar a coxinha que tá aqui embaixo Beleza Prerigo Prerigo ali embaixo Caraca, eu tô querendo pegar todas as moedas Eu não sei se é uma boa a gente fazer isso Vamos seguir aqui pulando de poste em poste Passar um novo checkpoint aqui Pegar mais moedinhas Moedas de um real, hein Lembrando que são moedas de um real A gente tá matando todos aqui Olha, tem uma pessoa tomando banho na caixa de água Isso é uma coisa muito brasileira, mano Sério Vamos vir pra cá Eu morri Tomei dano Mas ganhei um coração Tá tranquilo Uso especial mata todos que estiverem próximos Olha, cara Olha o dolinho ali Usei a Vufuzela, rapaz Matei todo mundo com a Vufuzela Quando a energia estiver no máximo Você consegue acertar os inimigos Vamos lá Se eu mato o inimigo eu ganho energia É isso? Perfeito O que é isso aqui? O cachorro olhando frango Muito coisa brasileira também Tem velho e cachorro ali Frango Vamos seguir pra cá Vamos comer pra cá Olha aí Morre, diabo Nossa, isso aqui é um meme muito, muito antigo Acho que é da época que eu era jovem E tava indo pro colégio Que a gente via no e-mail isso Matei a grávida ali O que tinha essa grávida? Isso aqui é um mini dolinho? O que é esse dolinho branco aí? Será que é um Guaraná Antártica? Alguma coisa assim? Caraca, mano Pô, é meio difícil esse jogo Começou a ficar complicado Ok, eu não vou pegar todas as moedas não Dá pra entrar aqui? Dá, entrei Vou ver um YouTube aqui rapidão na TV Vamos seguir pra cá Eu quero ver o que tem pra cá Ah, banheiro Oh, meu Deus do céu Tem uma foca Se lambuzando de Nutella na banheira O que será isso aqui, gente? Eu não conheço isso aqui Trolei Tomou a trollada Falou pra você, Foquinha Até a próxima Vamos lá Vamos sair daqui Vamos voltar e subir Aqui em cima Beleza? Subimos aqui Pegamos mais corações Que se transformam em moedas Vamos pegar o dolinho E usar o dolinho como escada Droga Vou ter que dar a sarrada no ar, então Sarrada no ar Bora lá Eu quero pegar as moedinhas todas Não sei se isso serve pra alguma coisa O que acontece? What the fuck? Quebrei o telhado Caí aqui O que é isso aqui? É uma cama? Uma cama de motel? Alguma coisa assim Parece um coração ali Vamos dar a sarrada no ar aqui Não, não precisou Vamos descer a escada aqui Olha quem tá passando Olha aí, garoto Quem sabe faz ao vivo, rapaziada É isso aí Nós vamos pra vídeo cacetadas aqui Vamos ver aqui Oh, oh Para de tacar Olha, a mulher grávida Tinha uma mulher que tava com uma barriga errada assim, né? Esse cara aqui Missão Uh A gente ia recuperar a peça Tá Eu não sei onde tá, cara Os rabugentos roubaram a peça Quando eles estavam levando para o mecânico Beleza Eu vou tentar, velho Pera aí Vamos ir pra cá, ó Mata esses caras aqui Matei Ai Fui acertado pela mulher da bola Vem cá Rabugenta Volta aqui, fia Isso Morreu Morreu Cara Vamos pegar aqui Rabugento Morri Morri de verdade, velho Achei Morri Não é possível O jogo não é tão fácil não, hein Ah E apanhou de novo Isso foi um baita de um golpe, garoto Foi mesmo Vamos seguir pra cá Morri Vamos pegar aqui Eu quero fazer a missão Será que são essas aqui? É a missão desses aqui que eu faço Pega aqui as moadinhas, vai Bom, sei lá Eu vou seguir pra frente Vamos Brasil É hora da Copa do Mundo Caraca, eu tô tomando muito dano, velho Perigo, cachorro, hein Olha o cachorro ali Será que esse cachorro pega a gente? Acho que sim, hein Não vou, não vou Vou pra cima dele, não Vamos usar aqui de trampolim Vambora Cheguei no final Cheguei no final Cheguei no final da fase Espere Espere o quê? Ah A música é boa, hein Beto Carreiro Que da hora Estava te observando Eu fiz Você tem coragem, rapaz Certeza que é o Beto Carreiro Montado num tigre É muito Beto Carreiro E quem é você? É do Ibama ou algo tipo Eu não fiz nada Foram eles que começaram levando minha moto Sou inocente Calma, rapaz Eu sou o Tião O domador de onças Membro da zoeirama Estamos lutando contra o terrível general Sádico O causador dessa bagunça Ele nasceu com uma doença Que o imposibilitava de sentir zoeira ou humor Agora ele está se retirando a zoeira de todas as pessoas E as transformando nesses monstrinhos abugentos O Pipoco tá comendo solto no pé do ouvido E com sua bravura e coragem Podemos enfrentá-lo Quero se juntar a nós para a zoeirama Para impedir que o Sádico acabe com a zoeira Claro, velho Que zoeirama que nada Eu só quero a minha moto Preciso dela pra ir dar um rolezinho Com a minha gatinha no parque Não tenho tempo pra isso Fui Ah, o cara abandonou o cara Dane-se Eu não quero participar disso não, velho Consegui fazer três das conquistas aqui São... Tinha cinco Eu consegui fazer três estrelas Ah, vamos lá Vamos continuar aqui Quem é esse aqui? Tá tranquilo O jogo tá salvo Olha aí O cara do tranquilo tá favorável ali Vamos ver O que que é esse aqui? Upgrades Olha que da hora Posso fazer upgrades Comprar um óculos de rolê brega Vou comprar esse aqui Gostei Vou comprar um boné Mas eu tenho moeda pra isso? Eu tenho ou não? Parece que não Ah, o que mais? Eu posso fazer golpes Que tipo de golpe tem? Ainda não tem nenhum Uma energia Eu posso comprar mais Eu tenho pouca moeda, velho O que aconteceu com as minhas moedas? Eu queria comprar uns jogos aqui especiais Mas não tem nada então É isso? Beleza Por enquanto é isso que a gente pode comprar Na loja de upgrade O que é esse cara aqui jogando Cartas com um cachorro? Bem brasileiro isso mesmo Ei, terei que esquecer a moto por enquanto Já é tarde Preciso me encontrar com a Janete Minha gatinha no parque Espero que o ônibus não demore Vai ônibus Chega logo Ó, aí o... O... O frescão Chegou o frescão lá do rio Desculpa o atraso, chuchu Ei, o que é isso aí? Você está me traindo com duas coxinhas Você é muito coxinha, minha filha Tá me traindo com coxinha, velho Pela boa de Deus Claro que não, seu bobinho Acho que eles são meus fãs Estão querendo me levar pra algum lugar Mas são muito brutos Mas Janete Você não é famosa Sai de perto deles Eles querem te sequestrar, sua louca Volte aqui, cara Isso é muito Mario Bros, mano Estão levando a princesa E eu sou o Mario, mano E olha esse óculos brega, mano Olha esse óculos brega desse rapaz, mano É muito brasileiro isso Vamos pegar esse aqui O que é essa bagulha aqui? É só cair em cima mesmo, é isso? Vem cá, coxinha Toma aqui que eu vou te dar uma porrada Cadê a mortadela, mano? Estou precisando da mortadela, rapaziada Olha aqui o sanduíche de mortadela, mano Muito bom Ai, velho Olha a barriguda aqui da bola Vamos pegar aqui o dolinho Isso vai por cima Vai, pega aqui Checkpoint Pega o cara da toalha ali Ai, é o negão da piroca Era o negão da piroca Eu acho Eu acho Dá pra agachar? Dá, dá pra agachar Que senão eu ia morrer, hein Era o negão da piroca, mano Acho que era o negão da piroca Muito bom Cara, esse jogo é muito legal Velho, saiu Ai, mano Tem umas zoeiras muito boas Vai, vai Sarrada no ar Boa Quem é esse cara aqui? Tacando pão? Eita Tá tacando pão em mim? Sai fora Vai, pega Pega o orelhão Tá tocando, tá tocando Atendi Tomei porrada Não Ok Chamada a cobrar Eu morri? Não No pão tem céu? No céu tem pão? Tem, tem pão Aí, ó Ah, socorro Caraca, o cara do pão é muito bom, velho É muito forte Matar aqui Vamos pegar Preciso de mais coração, velho Ó, vamos pegar mais uma conquista aqui Vamos ver Cara, aquele lá é o negão da piroca Aí, ó, velho O que de toalha, velho É o que de É o que de bengala É o que de toalha Vamos lá Sarrada no ar Aí, eu tô começando a ficar bom nisso aqui Mas eu só tenho dois corações Vai, 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 vai Aí, checkpoint de novo Vamos pra esse lado aqui Mais um orelhão Vamos ver o que a gente vai pegar aqui Que tipo de pessoas que a gente vai falar Chamada a cobrar, hein Olha aí Litrão e litrinho Muito bom É o litrão Me vê o litrão aí, velho Por favor Olha lá o negão da piroca ali Vem cá, vem cá, negão Ó, isso Matei você Perfeito Vamos vim pra cá Outra, o que que é isso aqui? O que é esse cara aqui? O que é esse maluco aqui Dando uma porrata ali No prego Alguém sabe? Meu Deus O que que eu fiz? Dei uma trollada aqui Ganhei coisa aqui Não faço ideia O que você diz aqui De verdade Mas gostei Que tem várias coisas Tipo, diferentes Assim Vamos ver se tem alguma coisa Aqui pra baixo Tem um degrau Aqui tem alguma coisa, hein Tem Tem mais um aqui Vamos pegar Todas as conquistas Olha aí A bolada Pegamos todas as conquistas Dessa fase Consegui aqui Mata a coxinha Foi Vamos pegar mais uma aqui Eu tenho que agachar nessa mulher Quando ela taca a bola Taca a bola Aí agora eu mato Ah, droga Tomei porrada ali Chegamos no final Pronto, cheguei Uh, fui Consegui todas as conquistas Dessa fase aqui, pessoal Olha aí Todas 100% das conquistas Eu peguei Vamos ver a performance Como é que eu fui Ganhei uma estrela Porque eu morri, né Acho que deve ser por isso Não, eu tinha ganhado mais Eu começou a contar as estrelas Caramba Chanete Pegaram a janete, velho Olha, amor Ele me trouxeram aqui para o palco Acho que vou ganhar alguma coisa Sim, você vai ganhar um Eu não vou falar o que você vai ganhar, minha filha Você vai ganhar um negócio bem grande Não somente você Mas todos que estão aqui Ganharão um prêmio Que jamais esquecerão Quem é esse sapo, velho? Ele parece o Caco Mas, na verdade, não é o Caco Ah, esse cara Esse cara é do Twitch É do Twitch É o Monca S Monca S É esse sapo aí Igualzinho, velho Quando está passando uma situação bem Bem tensa no jogo A galera põe um monte desses sapinhos No chat Que é tipo um sapinho preocupadão Assim Eu sou o General Sádipo Tive felicidade de nascer sem compreender Essa coisa ridícula Que vocês chamam de zoeira Agora farei um favor a todos Libertarei vocês da zoeira Vai libertar a gente? Devolva minha namorada agora, rapaz Não tão rápido Primeiro quero demonstrar minha nova máquina De Dezoeiratizadora 9000 Vamos ver Olha lá, o bagulho voa, mano Não! Janete! O que você vai fazer com a Janete? Filho da mãe Foi um sucesso Agora sim como eu Você está livre da zoeira Vocês serão os próximos Não! Transformou todo mundo O quê? Como assim? Você não foi afetado? Alguém anotou a placa do caminhão? O que está acontecendo aqui? Impossível Você não foi afetado Aparentemente você é imune aos efeitos da minha máquina Bom, não importa Irei acabar com a zoeira de uma maneira ou de outra Rabugentos! Destruam ele Não, Janete! Pelo amor de Deus Filha da mãe Mata, 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 mata todo mundo Mata todo mundo Isso Vou fazer o combo aqui Pega a moedinha Ganhei 100 moedas ali já, hein Vamos ver Janete! Já acabou, Jéssica? Jéssica? Quem é Jéssica? Já sei Deve estar usando uma dessa tal zoeira de novo Não acabei Estou apenas começando Tragam os monstros É hora do show Ok? Chegou o quê aqui? Está saindo da jaula o monstro Puto, o monstro está saindo da jaula, mano É o Bambam Caraca, é o Bambam, velho Chega aí, Bambam É nóis Rue, 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 rapaz Ai, caraca Eu tomo dano Vamos ver, vamos ver Vai, pula em cima dele agora Aê, pulou Será que é que nem todos os jogos da Nintendo? Três danos Vamos, pula por cima Boa, está cansado Está cansado? Vai para cá Toma leite, rapaz Vem Vem aí, ó Olha o meu estilão aqui, rapaz Rue, rue, rue Para você, ó Aqui, ó Eu sou o da cara do perigo, rapaz Vou utilizar o especial agora, hein Chega aí, Bambam Oh, meu Deus, ferrou Está saindo da jaula Oh, meu Deus, ferrou Eita, mas está vindo umas árvores aqui para cima de mim Perigo, está vindo aqui, hein Tranquilo, desviei Corre, sarrada Sarrada no ar para desviar Sarrada no ar para desviar Boa, vem, Bambam Pode vir Aqui Vai ficar louco Ai, meu Deus, socorro Socorro Ah, sarrada no ar Foi Vamos matar ele aqui, ó Porrada nele Vamos lá, desvia, vem Vem, vem, rapaz Vem, vem porrada aqui De novo você vai para lá, mano Chega aqui, velho Vai ficar para lá por quê? Ok, está vindo mais uns raios aqui, gente Raios, raios, raios Ah, socorro Ele vai vir correndo para cima de mim Desvia Boa, deixa eu usar o especial Será que vai? Pula o zela nele Tomou dano Vamos pular na cabeça agora Tomou dois danos agora Vem, vem para a porrada, rapaz Eita, nós O que ele vai fazer? Vou ter que pular por cima dele de novo Ótimo Pula na cabeça Morre, morre, Bambam Vem Vem, vem para cima, rapaz O que ele está esperando? Dá para dar duas sarradas, dá Dá para dar várias sarradas no ar Vamos, vamos Vai, desfia, desfia Desfia Acho que é a última agora, hein Chega aí, rapaz É a última Sobrevivi com um coração só, mano Toma aí, rapaz Vou matar você Toma tanta porrada Que chinelada Toma chinela na cara Que ouve, é muita coisa de Street Fighter isso Você pode ter se saído bem contra meu monstro Mas sozinho nunca me derrotará Olha o Beto Carreiro Vai vir me ajudar E quem disse que ele está sozinho? Toma laser na cara Jéssica Jéssica, não Esqueci o nome da minha mulher, velho Agora Minha máquina Você destruiu Minha máquina Se vocês acham que podem comigo Estão muito enganados Tenha diversas máquinas dessas Espalhadas pelo mundo Acabando com a zoeira desse momento É a Janete Janete Não, Janete Poxa vida Espero que não se importe Estou levando sua namorada comigo Quer ela de volta? Venha me enfrentar Olha, é muito Bowser, velho Ai, mano Que da hora Olha, tem luzinhas no painel Risos Janete Não Precisamos salvar a zoeira E impedir que ele transforme Todos assim como transformou Sua namorada Vou até o Acre Se preciso Mas vou trazer a Janete De volta E acabarei com a raça Desse sapo Tião Aquela sua proposta Para entrar para a zoeirama Ainda está de pé? Bem-vindo a zoeirama Ah, é nóis, mano Memes Games apresentou o zoeirama Acho que acabou, hein, pessoal? Da hora Gostei do jogo Estão falando aqui da Catarse Do site Vou deixar o link aqui na descrição Você pode ir lá e ajudar os caras A atingirem o objetivo deles O jogo parece ser bem interessante Levou dois anos para chegar nesse demo aqui E tem um conceito bem interessante Eu gostei bastante Muito legal aí Criado por Cleiton Lima Francisco Pinho Wagner Pinheiro Wagner Pinho, desculpa Mas é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou do vídeo Senta o dedo no botão do like Que me ajuda demais com o canal Lembra de me seguir nas redes sociais Estão aparecendo aqui embaixo E como sempre Nós nos vemos Num próximo vídeo Tchau 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 Tchau